Olá pessoal, aqui é o pastor Hernani. Antes de você ouvir essa mensagem poderosa, que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, eu estou aqui com uma promoção da nossa editora. Você sabe que a Editora Vem é uma editora missionária, uma editora da Missão Vem, Visão de Evangelismo Mundial, com missões na África e em tantos outros lugares. E é muito importante você ouvir a gente falar. Eu estou com uma promoção desses livros. Precioso Espírito Santo, que eu falo de dons. O livro Arrependimento Profundo Eficaz, muito maravilhoso. O livro de Charles Spurgeon, Graça para o Ocupado. O livro, o meu livro, Incrível Graça. O meu livro, O Ladrão da Noite, Contagem Regressiva para o Arrebatamento. E o mais recente livro do pastor Luciano Subirá, que também lançou aqui conosco pela Editora Vem. Impacto de Santidade, Compromisso Profundo, Resultados Extraordinários. Vamos ver. São um, dois, três, quatro, cinco, seis livros. Uma promoção imperdível por R$ 150,00. Se você entrar agora, a promoção vai ficar até o mês de agosto de 2019. Depois do mês de agosto de 2019, não terá mais a promoção. Você vai entrar no site agora, editoravem.com, você vai comprar, vai chegar esse kit na sua casa, tá bom? São seis livros por R$ 150,00, esses livros maravilhosos. Beleza? Um abração. Atos 2, verso 1º em diante. Corações em chamas. Diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que pairavam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo capacitava. Espírito Santo. Esse pastor aqui, está com o coração ardendo. Eu sei que o cristianismo não é só isso. Tem coisas muito profundas. E eu quero um profundo e autêntico avivamento. Um profundo e autêntico derramar do teu Espírito. Espírito Santo. Encha o nosso interior. Em nome de Jesus. Meus irmãos, muito se fala, ou muito falamos, sobre avivamento. Eu estou convencido que nós precisamos urgentemente de um avivamento. Essa geração de crentes, praticamente mortos, em pecados, sem fome do Espírito Santo, sem desejo de oração, de busca. E quando nós chegamos a esse ponto de fundo do poço moral e espiritual do Espírito Santo, somente um profundo e verdadeiro e genuíno avivamento para mudar esse momento que a igreja está vivendo. Não temos, eu não tenho nada, nenhuma de esperança ou esperança que a igreja evangélica, de modo geral, vai sair dessa situação espiritual, dessa inércia espiritual que ela se encontra, a não ser que o fogo de Deus desça e traga um profundo avivamento, como houve em outras gerações, e possa varrer corações em todos os lugares. Essa geração, ela perdeu totalmente a fome de Deus, o temor, a falta de vontade de buscar ao Senhor, de cultuar ao Senhor, de clamar, de orar. E por mais que você tente aquecer, você já percebeu que nós estamos vivendo dias que você não consegue mais avivar crente frio. Você tenta, mas você não consegue. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, quem é sujo, vai sujar mais ainda. Quem é frio, vai ficar mais frio ainda. Quem é limpo, vai ficar mais limpo. Quem é quente, vai se aquecer mais. São dias em que realmente nós vamos separar, não nós, mas Deus, o joio do trigo. São dias que nós vamos ver realmente a diferença entre aqueles que servem a Deus, e os que não servem, justamente pela fome do Espírito Santo. Perdeu-se a visão da santidade de Deus. Então, a única mensagem que é pregada no nosso tempo, é a mensagem do amor de Deus, como se fosse a única que importa. O falso profeta, é aquele que diz meia verdade. E deixa toda a verdade de lado. Então, ele vai dizer assim, Deus é amor, isso é verdade. Mas ele também vai esquecer de dizer, ou não faz questão de dizer que Deus também é santo. Do mesmo tanto que ele é amor, ele é santo. Do mesmo tanto que ele é amor, ele é justo. Do mesmo tanto que ele é amor, ele é fogo consumidor. Essa geração só se lembra de dizer que Deus quer salvar a todos, o que é verdade, mas ela também se esquece de dizer que ele vai jogar uma porcentagem enorme de ímpios no lago de fogo. Isso também é uma verdade. Nós não podemos selecionar textos da Bíblia, e mencionarmos como se nós estivéssemos entregando para o povo caixinhas de promessa. O que boa parte dos pregadores hoje fazem, é selecionar textos da Bíblia, que vai trazer alento e conforto no coração das pessoas. Em Lucas 6, 26, diz assim, Ai daqueles que só dizem mal, desculpa, Lucas 6, 26, que só dizem coisas boas ao vosso respeito. Não se esqueça que assim também fizeram os vossos pais com os falsos profetas. A grande característica de um falso mestre, é que ele vai falar só coisas boas ao seu respeito. Porque ele não quer a sua alma, ele quer o seu bolso. Ele quer números, ele quer status. Eu realmente tenho orado a Deus, e o meu coração tem estado aprazado por um novo tempo. Mas não somente dessa comunidade, um novo tempo acerca de Brasil. Todo grande avivamento veio do pior momento de uma nação. Do pior momento moral, político, financeiro, cívico, religioso, e essa nação está vivendo um momento muito difícil. Eu estou convicto que nós precisamos de um avivamento. Muitos pastores estão conseguindo conduzir a sua igreja sem fogo do alto. Eu não consigo pastorear uma igreja sem avivamento. Eu não consigo pastorear um povo que não tem fome de Deus. Eu posso até preparar os melhores sermões, tentar falar um pouco mais baixo, e tentar fazer uma exegese minuciosa dos textos bíblicos. Estudei para isso, mas eu não consigo estar num lugar onde Deus não está. Eu não consigo viver sem o fogo do alto. Eu não consigo viver sem o quebrantamento. Sem glória, sem unção, sem paixão, sem lágrimas derramando, sem vidas como a do Elton sendo transformadas. O nome disso para mim é religião. E eu não aceito ser um religioso. Eu prefiro ser uma pessoa apaixonada, com o coração incendiado pelo Senhor. Mas o que é avivamento? Avivamento é uma obra de Deus e não feitos humanos. Avivamento não é foto no Instagram de igreja cheia, luzes e fumaças. Isso tudo é bonito. É bonito. Nós também tiramos. Avivamento não é um grande evento. Avivamento não é algo que o homem planejou. Avivamento é um feito de Deus. Avivamento não é produzido pela igreja. Avivamento é algo produzido pelo Espírito, mas recebido pela igreja. Avivamento não é agendado. Quando você ouve uma pessoa, todo dia eu vejo na internet, tal data para o avivamento em tal lugar, já não vai, porque não vai ter avivamento. Avivamento não é agendado. Avivamento é esperado. O que a igreja pode fazer é esperar o avivamento e se preparar para ele. Porque quando o fogo descer, se você não estava preparado, você não é impactado por esse fogo. Então, o avivamento não pode ser agendado pela igreja, mas ele deve ser almejado, ele deve ser esperado. Igreja não promove fogo. Igreja não promove avivamento. Igreja se prepara para a sua chegada. Igreja prepara e ela mantém quando o fogo desce, ela mantém o fogo aceso. avivamento também não é evangelização. Avivamento promove evangelização. Então, avivamento também não é eventos. Também não é igreja cheia. Tudo isso acontece no avivamento. As igrejas lotam, as ruas são evangelizadas, mas isso não é avivamento. O que é avivamento? Avivamento é quando Deus rasga o céu e desce. É quando ele faz chover fogo do céu. Nós, dessa geração fria, inerte a presença de Deus, nós precisamos clamar por um avivamento. Leonardo Reben Hill já dizia que o avivamento só não veio ainda porque nós estamos dispostos a viver sem ele. literalmente nós e perceba os irmãos que eu não sou o tipo de pregador acusativo de você. Eu digo nós estamos conseguindo pastorear as nossas igrejas sem fogo. E veja, pastor Edson, nós conseguimos encher a igreja sem fogo, nós conseguimos manter o povo na igreja, porque o povo também gosta de ser religioso, eles se sentem culpados se ficarem sem igreja, então às vezes eles vão por causa da culpa. Então nós conseguimos ficar levando daquela engrenagem sem glória, sem fogo, sem unção. A gente consegue acertar a nossa vida sem a presença de Deus e ainda ser chamados de crentes. A gente consegue passar dois, três, cinco, dez anos sem vida de oração. A gente consegue passar cinco, dez anos sem fazer um jejum. Uma das coisas que eu mais ouvi aqui no último jejum foi de irmãos dizendo, pastor, eu nunca jejuei na minha vida. Que coisa boa que você jejuou agora. Se nós conseguimos ficar o cristianismo inteiro, sem ter vida de oração diária, e muitas vezes nós terceirizamos a nossa fé. Veja, um cristianismo terceirizado, se o pastor fizer uma campanha de oração, a igreja toda hora, terceirizado. Se o pastor fizer uma campanha de jejum, todo mundo jejuma, se o pastor decidir em janeiro que nós vamos ler toda a bíblia em um ano e lançar um programa de leitura da bíblia, a igreja vai ler, isso é bom, quando a igreja pega junto, mostra que a igreja é uma igreja dedicada, mas nós não podemos ter um cristianismo terceirizado, irmãos, nós temos que ter um altar para Deus dentro da nossa casa, nós temos que ter um quarto de oração dentro da nossa casa, nós temos que ter tempo de oração em casa, nós temos que ter um dia da semana em que você e seus filhos falam, esse é o dia do jejum da família, um quarto de oração que o seu filho vê você orando, não apenas que você manda ele orar, mas ele vê você orando, ou você é sua esposa, nós temos que ter um momento de leitura da Bíblia, veja, não é um cristianismo institucionalizado, um cristianismo de ir à igreja apenas, então quando eu estou na igreja eu sou crente, durante semana eu sou trabalhador, eu não faço nada espiritual, até as músicas que eu ouço nenhuma é espiritual, porque eu só sou crente quando eu vou no culto, ou então quando eu tenho uma célula ou uma rede de alguma coisa, boa parte do cristianismo dos crentes hoje é assim, saiu da igreja, eu sou uma pessoa comum, porque eu não quero ser um fanático, então eu não vou ficar ouvindo o hino, então eu não vou ficar falando de oração, então eu não vou, irmãos, se nós tratássemos a nossa vida pessoal, financeira, como tratamos a nossa vida espiritual, estaríamos passando fome, existe uma frase na bíblia, extremamente poderosa, que ela está em toda a bíblia, refletindo o que nós chamamos de avivamento, e a frase é, e o fogo desceu, essa frase está em toda a bíblia, em Hebreus 12 e 29 diz que Deus é fogo consumidor, em Mateus 3 11 João Batista sobre Jesus disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, em Jeremias 23 29 diz que as palavras de Deus é como fogo, Isaías 66 15 diz que o Senhor virá em uma nuvem de fogo, Sofonias 1 18 diz que o zelo do Senhor é como fogo, quem tem zelo pelas coisas de Deus é como se um fogo ficasse queimando dentro dele quando as coisas de Deus são feitas sem temor ele tem uma espécie de santa indignação em em êxodo 3 versículo 2 ao 5 vemos que o fogo de Deus desceu para Moisés em êxodo 13 verso 20 ao 22 diz que o fogo de Deus vinha em forma de coluna à noite para o povo de Israel em êxodo 19 verso 18 ao 19 diz que o fogo de Deus desceu no monte Sinai e êxodo 24 e 17 diz que a glória do Senhor descia no topo do monte e o fogo descia no topo do monte como a glória em levíticos 9 23 ao 24 diz que o fogo descia na tenda do encontro em juízes 6 e 21 ao 22 diz que o fogo de Deus desceu e assou pão e em cima da pedra 1 reis 18 36 ao 39 diz que fogo do céu desceu para Elias e consumiu o holocausto e também os 400 profetas de Baal livro de 2 crônica 7 de 1 a 3 diz que assim que Salomão acabou de orar o fogo desceu em atos 2 de 1 ao 4 diz que todos foram batizados com fogo chegou-se o dia de pentecoste estavam todos reunidos num só lugar de repente veio do céu como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram como línguas repartidas de fogo o fogo desceu e pousou sobre cada um deles observa que no texto de João Batista a Jesus ele que vem vos batizará com Espírito Santo e com fogo o texto não diz que ele vai batizar com Espírito Santo ou com fogo como sugere alguns líderes que o batismo de fogo é uma coisa completamente antagônica ao batismo Espírito Santo boa parte dos líderes tradicionais não creem que o batismo de fogo seja uma manifestação do Espírito Santo em revestimento de poder e dons eles acreditam que o batismo de fogo é o fogo de Deus consumindo os ímpios o que também é verdade e o batismo com Espírito Santo é apenas o selo da salvação mas o texto diz ele vos batizará com Espírito Santo é com fogo não é com Espírito Santo ou com fogo e no próprio texto de Atos diz que quando eles receberam o batismo com Espírito Santo pousou sobre eles o fogo mostrando que o fogo do Espírito é o mesmo batismo com Espírito já te expliquei a pessoa do Espírito vem quando você se converte mas depois o fogo do Espírito vem com o revestimento é como ele sai de dentro para fora o Espírito Santo ele sai de dentro para fora transborda por fora é com por dentro é no Espírito por fora é com Espírito diga amém o texto diz claramente e nos mostra a ideia que o batismo com Espírito Santo com é o revestimento de poder e isso acontece com derramar do fogo do alto é Espírito Santo é fogo é o Espírito Santo que traz o fogo de Deus como nós vemos em atos logo que veio o Espírito Santo veio o fogo do Espírito Santo quando nós estudamos a palavra no livro de Levítico somente no livro de Levítico você tem uma ideia cinco vezes nós temos a expressão não deixe o fogo apagar sobre o altar deixa eu dizer de novo somente no livro de Levíticos nós temos cinco vezes a palavra do Senhor dizendo não deixe que o fogo se apague no altar bom nós estamos convictos que o altar hoje é o nosso coração se o altar é o nosso coração e trazendo a realidade da lei como Hebreus 10 diz que todas as coisas do Velho Testamento apenas explicam as coisas realidades do Novo Testamento tendo em vista que nós somos templo do Espírito Santo hoje o fogo está ardendo dentro de você ou deveria ora agora veja bem os senhores se algum dia o fogo desceu sobre a sua vida ele deveria estar aceso ou ainda não desceu ou se apagou o altar está em nós e vai por mim irmão todos nós sabemos quando estamos abrazados todos nós sabemos quando estamos incendiados ou quando apagou o fogo olha para mim seja sincero você se lembra dos melhores momentos da sua vida quando você estava incendiado com o fogo do Espírito se você respondeu por sim vai outra pergunta você não tem saudade disso você não quer que isso se repita ou outra pergunta já teve momento na sua vida em que você esteve abrazado com o coração incendiado com o coração em chama o que acontece quando o coração do crente está em chama ele é totalmente voltado para as coisas espirituais é como se ele sentisse que agora ele é um super homem ele tem vontade de orar para um paralítico ele tem quase certeza que o paralítico vai andar eu me lembro quando eu fui batizado com o espírito com o poder com 13 para 14 anos de idade eu estava tomando banho e eu fui batizado no banho gente eu fiquei sete dias orando em línguas eu não conseguia falar em português o bom dia era em línguas irmão eu passei perto de um velório eu falei eu vou entrar lá agora o morto vai ressuscitar eu vou tirar o algodão do nariz vou tirar o algodão da ureia e o morto eu tinha tanta convicção que o morto ressuscitar é que me impediram porque quando você está abraçado com seu coração em chama você tem uma convicção de poder você tem realmente uma convicção que tudo é possível aquele que crê você não tem medo de demônio você não tem medo de capeta você tem tanta intimidade com Deus que você não se intimida com homens aí você vem fazer o que nenhum homem fez já ouviu isso? aí você começa a viva nos sabe quando você está com seu coração incendiado você cria coragem de andar no sobrenatural a intimidação é uma obra maligna e ela só pega quem não está em chamas sabe porque essa geração vê pouco milagres? porque os seus corações não estão em chamas não há fé e sem fé é impossível agradar a Deus o fogo está ardendo dentro de você agora ou ele se apagou é nesse contexto pode pôr na tela que 1 de paulo 6 5 19 diz assim não apagueis o furor ou fogo não apagueis o fulgor ou fogo fulgor é fogo o fogo do espírito veja você não apaga a pessoa do espírito mas você apaga o fogo do espírito tem gente que nunca foi batizado com fogo e acha que não precisa porque teólogos colocaram na sua cabeça que batismo com fogo é juízo é ira mas Jesus disse ele João disse sobre Jesus Jesus vai te batizar com o espírito santo e com não é com o espírito santo ou com fogo é o mesmo batismo batismo com espírito é batismo com fogo quando você recebe o fogo você recebe o batismo de revestimento de poder então honestamente falando irmãos é mais fácil viver um cristianismo tradicional é mais fácil viver sem ter fé porque você é você não questiona você não se decepciona com a sua própria fé é mais fácil viver sem crer milagres claro que é é mais fácil viver tradicionalmente como é fácil ser um crente frio um cristianismo assim é fácil viver você não tem que manter o fogo aceso o texto de levítico disse não deixe apagar o fogo por cinco vezes e em 1ª terça 19 5 19 diz não apague o fogo do espírito o fulgor do espírito em você então olha preste atenção não existe meio termo com fogo ou ele se alastra ou ele se apaga você já parou para pensar aquela vem fazer lá que eu não sei ela comecei no continente que eu não sei ela diz assim preste atenção para o fogo continuar aceso em seu coração é necessário manter combustível o fogo ele tem um tempo para estar aceso a menos que você vai renovando a lenha que é o combustível ele vai se apagar para um fogo se manter aceso ele precisa de lenhas novas o crente não pode envelhecer o seu espírito acostumar se com tempo acostumar se com louvor acostumar se com culto acostumar com religiosidade acostumar com pregação acostumar acostumar ele não pode porque a sua lenha se queima e você tem que renovar esse fogo sabe o que acontece quando o fogo se apaga o que que acontece fica apenas cinzas há muitos crentes que estão cobertos de cinzas após o fogo há pessoas aqui que tem só lembrança da época em que você era um crente avivado um crente abrazado aqueles que já foram impactados com fogo tem aqueles ainda que não foram houve um tempo na sua vida que você teve fogo houve um tempo em que você orava houve um tempo em que você pregava houve um tempo que você orava em línguas houve um tempo que você profetizava houve um tempo que você tinha visões e profecias houve um tempo que você não faltava um culto houve um tempo que você evangelizava mas você foi se acostumando com as coisas de Deus e hoje tudo isso não passa de cinzas hoje só temos cinzas no nosso cristianismo é nesse contexto que Paulo diz a Timóteo Timóteo reaviva o dom que há em você a palavra reavivar aqui é o uso da palavra de foles a palavra foles é é um produto que usa para acender o que? brasas Paulo está dizendo Timóteo mantenha o seu coração em chamas Paulo está dizendo põe mais lenha reaviva o que Paulo está fazendo com Timóteo e também ele fazia com a igreja era reacender a chama a tendência do fogo irmãos ou é alastrar ou é apagar o que faz os avivamentos virem a insistência dos momentos de fogo todo avivamento nasceu de maneiras despretensiosas em um lugar e o povo não desistiu do fogo só ficava pondo mais lenha e a fogueira e a fogueira daqui um pouco o fogo faz o que alasta ou então ele se apaga posso te dizer uma coisa meu irmão vigia o fogo do espírito dentro de você o senhor diz no livro de apocalipse aconselho que de mim compre ouro compre colírio compre vestes brancas na parábola das dez virgens as prudentes disseram saia e compre azeite você tem que vigiar o seu coração todo dia você tem que amanhecer falar eu estou com meu coração em chamas eu quero orar hoje ou você é daquele que fala não estou com um pouquinho de vontade de ir na igreja hoje hoje a gente tem coragem de falar isso antigamente a gente tinha vergonha de falar para nós mesmo hoje a gente tem coragem de falar perguntaram para D.L. Mude Dwight Lima Mude como começa um avivamento Dwight Lima Mude respondeu acenda uma fogueira no púlpito e mantenha acesa por o máximo de tempo possível um avivamento começa quando quando você não deixa o fogo apagar se nós permanecermos insistentes no mesmo tema da oração pelo máximo de tempo possível nós vamos alastrar esse avivamento primeiro a começar em nós e depois através de nós porque o fogo ele faz apenas duas coisas ou ele se apaga ou ele propaga agora presta atenção no que eu vou dizer todo o coração humano coração humano ele tem cinco fases a primeira é morto a segunda é frio a terceira é morno a quarta é quente e a quinta é em chamas todo o coração humano tem cinco fases a primeira fase é um coração morto a segunda fase é um coração frio a terceira fase é um coração morno a quarta fase é um coração quente e a quinta fase é um coração em chamas um coração morto é o coração do homem sem Cristo ele não terá afinidades pelas coisas do Espírito porque o seu Espírito está inerte como num sono sem contato com o Espírito Santo esse homem que tem um coração toda vez que a Bíblia usa o termo coração não é um músculo gente o termo coração na Bíblia é consciência quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus ela está dizendo que Davi era um homem segundo os pensamentos de Deus não tem nada a ver com isso aqui tem a ver com a consciência quando nós falamos coração em chama nós estamos falando de pensamentos e motivações em chama então um homem que é morto nos seus pecados e delitos que não tem Jesus ele tem sua consciência morta então ele não se arrepende do pecado que ele não sabe que é pecado então o Espírito Santo não está no seu espírito ele está morto mas temos a segunda fase é o coração frio é o coração do homem que recebeu Jesus mas ainda não foi batizado com fogo esse é o coração do homem que não tem contato com o fogo do Espírito Santo é possível um dia você ter sido aquecido ter estado em chama e voltou para esse segundo e ir regredindo nesse estágio até ter o coração morto o que a Bíblia chama de dano da segunda morte ou o pecado para a morte aquele pecado que não tem mais volta daquele cidadão que experimentou as coisas futuras que experimentou as coisas de Deus e recaiu e não consegue voltar mais ele foi recaindo regredindo os estágios do seu coração quais são os estágios do coração morto frio nesse estágio o homem pode até pregar tendo um coração frio mas ele prega totalmente mecanicamente porque ele não tem um coração abrasado pela presença do Espírito Santo o segundo estágio é o coração morno terceiro estágio é o estado dos corações da maioria dos crentes olha para mim especificamente os crentes dessa era mornos o morno é aquele que consegue conciliar fé e incredulidade ah eu creio mas também não é bem assim santidade com mundanismo veja algumas coisas que saíram de ótica em nossos dias santidade santidade passou a ser coisa de religioso temor o que é temor você pensa para com esse fanatismo o morno é aquele que cocheteia entre as coisas do mundo e as coisas de Deus morno é o coração que tenta conciliar mundo com igreja em quarto lugar temos corações quentes é o coração de alguns crentes o crente com o coração quente esse esse que é quente ama a oração ama as escrituras ama os louvores do Senhor ama o Senhor eles estão quentes na presença de Deus mas o coração quente não é um coração de um avivalista não basta você vir em culto não basta você orar em casa alguns minutos por dia não basta ler bons livros ou a Bíblia não basta viver uma vida espiritual saudável o último estágio que são os corações em chamas é como se encontraram todos os avivalistas em todas as eras eles tinham corações em chamas eu não quero um coração quente eu quero um coração em chamas eu não quero apenas amar oração eu não quero apenas gostar de ir na igreja isso é bom isso é um crente quente eu não quero apenas ouvir as coisas de Deus e eu vou te dizer porque Salmo 104 versículo 4 diz que esses irmãos que tem um coração em chama usa-se um outro termo na Bíblia ele faz de seus ministros ministros lavaredas de fogo quem tem um coração em chamas ele incendeia porque ele é um ministro incendiário lavareda de fogo avivamento é quando todos os crentes são ministros lavaredas de fogo avivamento é quando todos os corações estão em chamas irmão apesar de estarmos vivendo um tempo de inércia e carnalidade na igreja de modo geral no mundo as igrejas estão cheias talvez você por não ser pastor não siga o Instagram de igrejas eu sigo o Instagram de tudo que é igreja é uma foto mais linda que a outra nos contos de domingo multidões multidões fotos maravilhosas quando uma cidade uma nação está vivendo avivamento cai a criminalidade quando nós temos avivamento cai as destruições familiares as desconstruições familiares todo o país que viveu um avivamento caiu crimes a cidade prospera acaba a corrupção apesar do Brasil ter 54 milhões de evangélicos em 2021 segundo o último censo agora nós já seremos a maioria no Brasil a criminalidade não diminui a corrupção não diminui o país não prospera porque nós vivemos numa época de igrejas cheias de pessoas vazias nós estamos vivendo épocas de inchamento estamos inchados honestamente falando nós temos que parar com as discussões teológicas entre A e B e começar a buscar a presença manifesta do Espírito aclamar para que ele rompa os céus e desça a passar a olhar para cima e falar Senhor derrama do teu fogo como o teu fogo desceu na Inglaterra em 1700 através dos morávios a Inglaterra estava à beira do abismo da Revolução Francesa aquele banho de sangue da Revolução Francesa só não chegou na Inglaterra porque o Senhor levantou os morávios de onde veio John e Carlos Wesley e avivou a Inglaterra viveu os dois maiores avivamentos depois do Pentecoste veio da Inglaterra hoje você anda na Inglaterra está escrito aqueles grandes prédios dead churches são vendidos para templos indianos ou muçulmanos ou até bares se você vai na Holanda que é um país consideradamente é é um país da reforma protestante não é um país católico um país protestante ali naquele país é permitido tudo você chega num restaurante na Holanda vem aqui o cardápio de comida e do outro lado o cardápio de droga você escolhe ou a comida aí ele pergunta o senhor quer algum desse tudo é permitido lá recentemente no estado de Illinois nos Estados Unidos aprovou-se o aborto de pré-nascimento você sabe o que é isso? você já pode abortar uma criança no dia do parto então eles enfiam o ferro e suga o cérebro da criança lá de dentro ou seja institucionalizaram o assassinato não há esperança mais pro mundo a não ser que o fogo desça em todas as gerações o avivamento o fogo do céu salvou uma nação ou uma geração do fundo do poço moral cível e qualquer outra coisa não é pastores brigando por causa de política não é igreja se metendo na política eu acho até louvável isso tem que ter mas isso não vai mudar a história não importa o político que entra lá se seja de direita de esquerda de centro do raio que o parta o problema do Brasil é espiritual meu irmão o problema do mundo não é ideológico o problema do mundo é espiritual a igreja é a única é a única que na terra que tem a luz que é Cristo ela é a única que pode clamar por um avivamento e o céu descer e mudar essa realidade se você quiser continuar com o coração gelado tem irmãos que são verdadeiros cubos de gelo tem gente que ele é tão gelado você ficar perto dele você gela eu vou te perguntar você aqui agora está mais ou menos incendiado pelo Espírito Santo mas pastor eu não estou com meu coração em chama mas eu quero ficar com meu coração em chama o X da questão é essa ele derrama água sobre os sedentos talvez você está com sede mas tem gente que nem sede sente sabe o que acontece nós conseguimos acertar a nossa vida sem Deus a pior de todas as coisas que existem é conseguir ter dinheiro sem a ajuda de Deus conseguir trabalhar e se dar bem sem a ajuda de Deus conseguir ter saúde sem Deus conseguir acertar e de vez em quando eu vou na igreja nós simplesmente aprendemos a viver sem intimidade com o Espírito Santo que lasma essa é a pior coisa olha dos piores momentos da minha vida eu já contei isso várias vezes no início do meu ministério uma fase de uns 3 4 anos eu fui muito viciado em pornografia e a maior tristeza minha é que eu passava o dia inteiro usando pornografia e ia para um culto com 10 15 20 30 mil até 50 até 100 mil pessoas e os paralíticos andavam eu passava 8 5 6 horas em pornografia e o paralítico andava eu voltava para o hotel eu dizia senhor não me use porque se o senhor ficar me usando eu acho que eu não preciso mudar eu queria ser envergonhado gente porque eu não aceitava eu estar seco mas os sinais não paravam eu aprendi uma coisa na parábola do semeador você vê que o senhor cita o semeador não desculpa ele cita a terra e cita a semente mas não cita o semeador ele diz um certo semeador você sabe o que eu aprendo com esse texto a terra são os corações a semente é a palavra Deus tem compromisso com a fé das pessoas o semeador vai prestar conta um dia sabe o que que eu queria irmãos eu queria que Deus me cobrasse pelo fogo pela intimidade teve um dia que eu cheguei de uma cruzada em Belo Horizonte estava pregando o pastor Jorge Linhares na batista de Getsemane acho que uns dez paralíticos andaram eu cheguei em casa eu estava tão seco tão seco liguei a banheira e fiquei ali eu eu fiquei assim tão inértil falei meu Deus eu estou há pelo menos seis meses sem orar e os milagres não pararam sabe o que isso me gerou revolta de mim mesmo as pessoas diziam que homem de Deus eu elas me abraçavam que homem de Deus mas eu estava era distante de Deus mas sabe o que que eu queria eu queria Senhor estou indo para um culto não me use porque eu quero ser cobrado até que o Senhor me deu um texto em Romanos capítulo 2 versículo 4 põe na tela o texto diz assim ou toleras tu a imensa bondade da sua misericórdia não percebendo que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento sabe o que esse texto estava dizendo que toda vez que o Senhor me usava isso deveria me gerar arrependimento quebrantamento e não encorajamento para continuar pecando então tem gente que a graça de Deus está sobre ele Deus continua usando ele ao invés dele se quebrantar e parar ele se encoraja sanção pecava pedia perdão o poder voltava pecava pedia perdão o poder voltava até pagar com a vida eu sou uma pessoa que eu sinto saudade da glória no dia que eu estava naquele banho que eu comecei a chorar eu lembro quando se fosse hoje eu disse Senhor eu não subo bem nenhum palco mais seco eu não admito meu ministério do jeito que está eu vou morrer aqui agora vou ligar a água vou morrer afogado mas eu não aceito afirma eu lutei contra aquilo a hora que eu entrei eu fui tomado por um choro eu nem chorar eu choro meus olhos eram secos essa geração irmãos é uma geração de olhos secos o povo não chora mais na presença de Deus porque eles não sentem mais a presença de Deus naquele culto desculpa naquele dia no banheiro eu fui tomado por um espírito de constrição tão grande que os próximos anos todos eles 5, 6 anos talvez eu não conseguia dobrar o joelho sem que ficasse 2, 3, 4 horas só chorando de um espírito de constrição eu sabia que o espírito sendo tinha ouvido ele percebeu que a minha carne estava sucumbindo mas o meu espírito estava lutando para sair lá de dentro pois ele estava preso com a inércia ele estava preso com a falta de paixão e ele estava lutando com a carne naquele banheiro não era a minha carne clamando era o meu espírito clamando porque não aceitava mais a frieza um crente que ora deixa de pecar um crente que peca deixa de orar se você não tiver uma vida de oração se você não caiu você vai cair pode durar 10, 15, 20 mas você vai cair meu irmão não dá para viver um cristianismo horas quente horas frio hora bacana hora não está bacana vou na igreja hoje porque o pastor é bacana e ele consegue ver quando a gente não vai na igreja então ele cobre então eu vou na igreja hoje não irmão não venha na igreja para me agradar tenha fome tenha sede há um clamor do meu espírito aqui dizendo hoje clame para que o senhor incendeie o seu coração para que o seu coração saia daqui hoje em chamas e se o seu coração não sai em chamas que ele comece a aquecer o seu espírito que aquele espírito seu que está preso lá dentro da sua alma da sua carne dos seus pecados ele rompa com a muralha da carnalidade e vença a carne me fazer gasta um tempo gasta um tempo agora senhor aqueça peça ao senhor que incendeie o seu ser fala senhor eu não aceito minha fé como ela está fala senhor eu não aceito meu cristianismo como ele está não aceito essa coisa fria fala fala eu não aceito fala senhor eu quero ser um ministro labareda de fogo fala senhor eu quero ser tomado pela tua glória pelo teu fogo fala meu irmão fala igreja levante as suas mãos igreja se você ora em línguas ore se você não ora passe a orar se você está quente peça que o senhor incendeie o seu coração saia do estágio de quente pare em chamas se você está frio peça que o senhor aviva você o melhor momento da sua vida espiritual aleluia isso levanta as suas mãos levanta as suas mãos clama ao senhor por algo novo clama ao senhor por um vinho novo clama ao senhor por uma unção nova clama ao senhor por um azeite novo clama ao senhor por um novo tempo espiritual na sua vida faça igual eu senhor eu não aceito isso fala senhor eu estou com fome fala senhor eu estou com sede eu quero ser cheio eu quero ser cheio Espírito Santo há algo descendo aqui agora irmãos nós estamos prestes a viver um grande avivamento e o senhor está preparando essa igreja para o maior avivamento da história irmão esse servo do senhor está falando aqui acredite acredite o senhor quer te usar com poder o céu descer a terra aclama a terra chama 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 mais uma vez queremos ver o céu descer vem fazer vem fazer o que nenhum homem fez o que a história nunca viu vem cumprir o descrito em Joel aviva-nos levanta a sua voz por três minutos eu quero que você ore em línguas todos oram em línguas tudo escrito em Joel rompe, rompa agora aleluia abra a sua boca você vai passar a profetizar de novo você vai passar a ser usado de novo o senhor vai dar canções para quem precisa de canções ele vai dar sermões para quem prega ele vai dar profecias para profetas, visões o senhor vai usar você não aceita inércia, igreja solta a sua voz solta a sua voz solta a sua voz solta põe para fora esse fogo aí põe para fora incendeia esse momento na sua vida tem fogo do Espírito descendo aí peça para o senhor o fogo dele sobre a sua vida peça para o senhor o fogo dele sobre a sua vida peça senhor eu quero o teu fogo Espírito Santo eu quero o teu fogo Espírito Santo Senhor como teu servo aqui nessa noite eu peço que o senhor rasgue os céus e derrame um avivamento nessa igreja derrame o teu fogo nessa igreja derrame o teu fogo entre os jovens derrame o teu fogo na escolinha das crianças derrame o teu fogo na escola bíblica derrame o teu fogo nas células derrame o teu fogo nos meus pastores avive os meus pastores avive os diáconos aviva-me senhor avive essa igreja senhor nós não queremos um cristianismo religioso nós queremos um louvor ungido derrame o teu fogo nos irmãos do louvor nós queremos o teu fogo em toda essa igreja derrame o teu fogo nos membros dessa igreja que quando entrarem pela porta sinta o impacto do teu fogo sinta o impacto da tua glória um lugar onde o pecador é transformado o viciado é transformado o homossexual é transformado o crente e pecador religioso é transformado aviva-nos senhor aviva-nos senhor aviva-nos senhor queremos o teu fogo senhor queremos o teu fogo senhor não tá bom senhor ô Espírito Santo esse é o clamor da nossa alma esse é o clamor da nossa alma é o clamor da nossa alma